Nova heroína soldada em desenvolvimento no Mobile Legends. Salve rapaziada, salve moçada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, rapaziada, iremos falar sobre essa personagem, iremos dar uma analisada na sua jogabilidade. E ela é uma personagem com invocação, aparentemente, tá? A gente vai estar conversando sobre isso, só que é uma personagem que não está finalizada, a gente não tem o visual, não tem coisas parecidas com a história, como foi na época da Azushin que saiu algumas informações, tá? Mas a gente tem um pouco da jogabilidade e vai entender como essa personagem vai funcionar, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já não esqueça, tá? Deixa aquele likezão no começo desse vídeo, pra esse vídeo chegar pra mais players que jogam Mobile Legends e pegar mais informações aqui no canal, tá? E pra você que tá assistindo o vídeo e não é um inscrito, inclusive, se inscreva e faça parte dos 50 mil inscritos, tá rapaziada? Falta isso aqui pra gente bater 50 mil, então não esqueça, se inscreva porque vai valer muito a pena, tanto pra você quanto pra gente, tá? Ter você aqui conosco é uma honra, tá? E pra você que já é inscrito, muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo, né? Pegando mais uma informação aí de atualizações e novidades. Vamos nessa, rapaziada. Inicialmente a gente vai ver a jogabilidade, incluindo ataques básicos. Embaçou aqui, ó, o vídeo do Johnny Moba, ele embaçou porque não faz sentido, porque tá utilizando a Gwenevere como base, né? Aparentemente é o personagem com slow na primeira habilidade, blink na segunda, que é um dash, e já na terceira habilidade não tem nada, né? Pelo que eu consigo perceber. Básico ataque tá o mesmo ataque da Gwenevere, então a gente não sabe exatamente como é, né? Primeira habilidade causou um dano em área tecnicamente, né? É, é uma área ao redor. Interessante. É realmente uma explosão, parecendo um pouco a habilidade do Franco, só que com a área bem superior, né? Olha aí. Interessante. Uma personagem soldado, utilizou uma habilidade em área. Lembrou um pouco a Freya, né? Já que ela tem um salto, só que ela não salta. Ela dá um mini salto, querendo ou não, mas explode ao redor dela e ela não tem movimentação. Na primeira habilidade, pelo menos, né? Ela é isso mesmo. E deu um slow bem interessante. Tá bem engraçado, né? É um personagem com slow na primeira habilidade em área, parece mais um tanque. E o tipo, querendo ou não, pra causar dano, vai ter que se aproximar um pouquinho, hein? Imagina na fase de rotas, rapaziada. Você lá querendo pokear a wave e tendo que pokear também o herói inimigo causando aquele dano e iniciando um x1 mesmo sem querer. É atacar e sair correndo. Como vai dar slow, dá pra atacar e sair, né? Segura da habilidade é um dash e automaticamente invocou alguma coisa. A gente não sabe exatamente se vai ser um pet, mas ela empurra o herói inimigo e onde o herói inimigo tava, invoca um petzinho, que no caso foi a Molina, né? Só não sei como é que vai funcionar essa questão aí da personagem. Não invocou duas, tá? Pelo visto, só é uma só. Só fez trocar. Causar dano, empurra. Lembrou um pouco, sim, a do Balmond. Eu acho que é por isso que estão utilizando como exemplo. Invoca alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, tá, rapaziada? Essa invocação pode ser um monstro que vai causar dano, uma corrente que vai ficar segurando o inimigo e causou slow também. Segundo duas habilidades causando slow, rapaziada. Olha aí, só dá pra fazer uma invocação. Então, pode ser infinitas coisas, tá? Pode ser a invocação de um monstro, pode ser uma invocação de algo que vai auxiliar o personagem, pode ser uma corrente, como eu tava falando. Pode ser qualquer outra coisa. Uma sombra, personagem pode ser uma necromante, parecido com a Vexana. Tem todas essas opções, tá, rapaziada? Então, infelizmente, nessa segunda habilidade ficou a lacuna. Já o Ultimate, como eu tava falando, não tem absolutamente nada. Eu acho que essa questão do desenvolvimento, pela primeira vez, saiu um personagem que não tem habilidade na Ultimate, né? Na verdade, nunca teve um personagem que tava em desenvolvimento que não tinha nenhuma habilidade, né? Tinha todas as habilidades ali certinhas, tudo pra gente ter pelo menos uma noção. Mas, basicamente, se você for dar uma analisada, é isso. A primeira habilidade é uma habilidade de Slow, que causa um dano, de certa forma, em área. Área curta, mas é área, né? E a segunda habilidade é um Dash que vai invocar alguma coisa. Novamente, ninguém sabe o que é que ela vai invocar. Se vai ser um Pet ou não vai ser. Só pra avisar um pouquinho, talvez a minha fala esteja um pouco esquisita, porque eu tô com a garganta inflamada de novo. Mas, espero que já daqui a alguns dias esteja saindo, tá? Mas tá doendo um pouquinho, então meio que tá limitando a minha fala, tá? Mas, basicamente, o conteúdo é esse, rapaziada. É mais uma personagem em desenvolvimento, uma personagem soldado 128 em desenvolvimento. Me pergunto se esse número não sai, né? Parece que um vai passando por cima do outro, mas esse é a personagem 128. 128 personagens no Mobile Legends, rapaziada. É personagem pra caramba, tá? Eu queria saber se essa segunda habilidade causa... invoca esse monstrinho nos monstros, ou... É, só um monstro e minion, né? Mas, infelizmente, não dá pra gente saber, porque não tem no vídeo. Mas, família, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, é aquele likezão que eu pedi no começo do vídeo e a sua inscrição, se você não for um inscrito, tá? Se inscreva e faça parte dos 50 mil, tá? E pra você que é inscrito, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado das informações, inclusive, né? E vamos pro próximo vídeo já já. No mesmo dia que tá saindo esse conteúdo, vai tá saindo outro, tá? Mas antes de eu finalizar, primeiro link na descrição ou no comentário fixado tem o Guia Definitivo do Mobile Legends. É um e-book onde você vai poder ver todas as informações do Mobile Legends pra você subir de elo, melhorar a sua jogabilidade e não ter tanta dificuldade nas partidas ranqueadas, né? Subir elo e atingir o seu máximo potencial. E ainda, além do Guia Definitivo, vem o Guia de Cautas, tá? Você vai ter todos os Cautas do Mobile Legends e todos os personagens num único só lugar. Mas é isso, família. Nos vemos no próximo vídeo, eu espero. E falou!